Olá pessoal, eu sou a Brenda do beleza.blog.br Hoje eu vou falar sobre o melão. Eu vou ler e comentar a matéria que está no nosso blog. Lá também tem o cardápio feito por nossa nutricionista. E é que o melão recebeu o nome da aldeia italiana, onde ele foi cultivado primeiramente em torno de 1700 d.C. Não? Você sabia que o melão e a melancia, além de serem muito gostosos, são cheíssimos de nutrientes? Não também? Então vem comigo e confira os benefícios deles. Muitos nutrientes são encontrados no melão, assim como a vitamina C, cálcio e as vitaminas do complexo B, que são uma ótima fonte de energia. E o potássio, que também é muito importante para baixar a pressão arterial. Quanto mais maduro o melão for, maior será a concentração de substâncias ativas. O melão é rico em bioflavonoides, o que é uma excelente fonte de antioxidantes e anti-inflamatórios. Na fruta também você encontra muitos carotenoides, que diminuem o risco de muitas doenças. As sementes do melão são as maiores fontes de cálcio para o organismo. Na melancia, sabe aquela partezinha branca que ninguém come? Pois é, é a parte que mais hidrata. Por ser rica em nutrientes como vitamina A, vitamina C, complexo B, muito ferro, cálcio, fósforo, potássio e ainda possuir fibras insolúveis, que ajudam no intestino. E fibras solúveis, que também ajudam a reduzir a quantidade de açúcar e de gordura no organismo. Apesar de ser saudável, nutricionistas alertam que a fruta deve ser consumida com moderação. Menos é mais. Nunca exagere. Agora eu vou contar para vocês que essa fruta tão gostosa é boa. Ela ajuda no reparo do DNA e proteção do alívio de hipertensão, proteção de Alzheimer, alívio de doenças cardiovasculares, maior proteção contra infecções, aumento da função imune, proteção contra doenças cardíacas, retardo envelhecimento, reduz o risco de câncer. Tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo com o cardápio feito pela nossa nutricionista. Mas antes de clicar, por favor, se inscreva aqui no canal, dá um joinha e é claro, comente à vontade. Um beijão e até a próxima.